No ar, mais um campeão de audiência. Olá a você que acompanha o Hot Race Club. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Hoje eu estou mostrando para vocês, com um pouco mais de detalhes, o meu Bubble Bee. Então vou estar fazendo a transformação dele conforme algumas pessoas pediram. É só um segundinho. Então, vamos começar aqui. Primeiro, antes de começar, tem que ter o comando de transformação. Vocês lembram qual era o comando de transformação? Algumas transformas. Agora sim, já podemos começar. Primeira coisa, a gente vai destacar aqui, essa parte que é o braço, nos dois lados. Agora eu separo as pernas, dobro aqui o pé, dos dois lados também. E venho para a parte aqui, mais uma vez, de tentar descolar mais um pouquinho esses braços aqui. Por parte dele, dá para ver bastante do desenho do próprio robô. Ah, esse braço aqui é mais fácil, esse aqui é um pouquinho mais difícil. Ah, estamos quase conseguindo. Tem que ser devagar, porque ele é bem sensível. Aí vem a última parte agora, né? Que é dobrar a parte de cima dele aí. Hum, torcendo o braço. Desce para baixo aí, desce, 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 desce aí, desce aí, senão não vai ter gente ver a cabeça. Aí, muito bem. É, não deu para ver muito bem como é que faz, mas era só dobrar a parte de cima da cabeça dele ali para baixo. E agora é só posicionar aqui o glorioso Double B. Eu gosto muito, eu tenho uma lembrança muito boa desse desenho. Galera, um forte abraço a todos. Comentem o que vocês acharam, cuidem-se bem, cuidem bem de suas miniaturas. Até a próxima semana. Valeu! Não deixem de assistir esse vídeo aí. Está logo abaixo aí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.